Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão nosso, cuida dos corações Ele entrou em casa, ele está na mesa Ele nos observa, sabe que o esperamos E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem tu és Ao som da tua voz, os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Nos arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nos arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Tome o lugar de honra Oh, 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 oh Sinto o lugar de honra Tome o lugar de honra